Aí rapaziada, vamos montar o nosso PC semi-gamer, beleza? Nós temos aqui, nós temos o HD West, West Digital demais aqui? West Digital, de 400, isso aqui é pro sistema né Jovan? É, daí só pro sistema. Só pro sistema, 480GB, certo? Aí nós temos aqui o processador, é... Quarta geração, né Jovan? Ryzen 5, é. Ryzen 5, 4500, 4500, quarta geração, 6 barra 12. Mostra o colher aqui, que a gente comprou também. O colher também? Mentira, vem colher aqui dentro, tá descausado. Galera, vamos mostrar o unboxing não, só mostrando só a máquina, beleza? E aqui nós pegamos dois pentes de memória da Kingston. Fury, Kingston. Kingston Fury. É, DDR4, 4... Não, 4GB não, qual tá? 8GB. 2 de 8. 2 de 8, 16GB total. 3.000 GB, essa? Frequência de 3.000, é. Isso mesmo. Sei lá, Jovan. Acho que é 3.000. Então, aí pegamos essa placa mãe aqui, ó. Que é a... A520MKV2. Caraca, que nome estranho, mano. Mas ela suporta, no caso, a quarta geração, que é essa aqui, ó. Até a quinta aqui. Até a quinta, cadê? Ah, é verdade, aqui ó. Suporta até a quinta geração. Ah, e a fonte, isso aqui já foi... Na verdade, ali o processador, ó. O que foi a escolha minha aqui? A fonte, meu irmão, eu só uso Cossé, não sei nem calor. Porque eu tinha uma Cossé antes de estragar, mas foi erro meu. O do Giovanni também aqui tem 700 e pouco, Jovan. Essa é qual? Essa é a TX. Ah, Cossé também, viu? A Cossé é top, né, mano? Essa aqui é uma CX 750. Eu tô também a mesma coisa, não, Jovan? A minha é TX, é 750. Ah, tá, então. Então, ali é TX, a dele é TX. E a minha é CX 750. Mas é Cossé, é uma marca top. A única escolha que eu tive que escolher aqui foi a fonte. Porque a fonte eu não gosto de pegar outra marca, não. Eu confio muito nessa marca aqui. Agora, placa-mãe. O Giovanni procurou um custo-benefício, né? Pra não estourar o orçamento. É, acho que tinha lá que também tava faltando também. Isso aqui foi a escolha do Giovanni. Processador. O Giovanni achou que seria um custo-benefício legal. E a memória também, a gente achou um custo-benefício legal. Os preços são meio... Ah, tem um gabinete ainda. Molhou, a gente pegou a chuva. Galera, a gente pegou uma chuva. Fala pra gente, mano. Poxa, só porque montou o boleto. Caraca, meu irmão. A gente pegou. Deu com o PC, aí começou a chover. Deu uma confusão no ônibus, porque o cara bateu no ônibus. O ônibus bateu no carro. Cê dá uma confusão. E esse aqui é o gabinete, ó. Um box, eu já vou ver o primeiro box. É o Rayon, né? É grande, moleque. Eu vi pra ele. Olhando lá, não parece ser grande, não. É grandão mesmo, velho. Não, tô olhando aqui. Olhando assim, ó. Ah, mas ele é fino, pô. É. Fala, ele. A torre. A torre, ó. É o Rayon, mano. É o Rayon, ó. Essa marca aqui é Rayon. É um gabinetezinho, galera. Custo-benefício. É, é custo-benefício, rapaziada. Tem um USB 3.0, 2.0 aqui na frente. Liga e desliga. Isso aqui deve ser pra ligar o LED. É, liga e desliga o LED. É, então. O traseiro aqui da frente já vem com três colhas. Um vidrozinho temperado. É vidro, né? É. Um vidro temperado. Fonte embaixo. Já vem com três fãs inclusos. Tá? Aí, ó. Por que que escolheu o branco? Fala pra ele, velho. Porque não tinha o... Não tinha o escuro, né? O preto. Mas eu não vou fazer. É legal. Eu preferia o preto, mas o branco aí... Fazer o que? Galera, a gente vai montar. A gente vai trazer a segunda parte dele montado, tá? Porque isso aqui é um box. Tudo lacrado, tudo zerado. Entendeu? O PCzinho montando pra gente tá trazendo mais qualidade pra vocês aí, beleza? Não esquece de deixar o seu like. Galera, também vou deixar o... O Instagram do Giovanni aí também. Instagram, o Facebook... O Instagram e o canal do YouTube do Giovanni aí na descrição, beleza? Galera que acompanha ele já sabe como é que é, né? Vai ficar assim que é porque é mesmo. E galera, fui! Aqui não vai ter... É... 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 É freelancer, né? Como é que é? Freestyle. Freestyle. Aqui é freestyle. Não tem nada, não. Placa mãe. Placa mãe. Mostra pra galera aí, João. Placa mãe. Vem. Vem o manual. Espelho espelho. Manuel, Manuel. Esse aqui só foi esquecer. Manuelzinho. Nossa, gente. Não vai nem usar manual pra nada, não. Só montando de cabeça. Vem o espelho. A plaquinha, a básica, não é nada... Galera, lembrando. Eu não busquei nada sofisticado. Eu vou manter o PC equilibrado. Orçamento. Vai ter gente... É, vai pegar... É, não, não. É, não, não. É, não rise, hein? Não, a questão é financeira. Pô, placa mãezinha boazinha, tá vendo? Dois de lotes, banco de memória, mais do que o suficiente. A USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.2, se não me engano. É, ó. Tem tudo, galera. E já tem a expansão na frente, né? É, tem a expansão aqui, ó. USB 3.0, 3.2. É, 3.2, já não. Só colocar ali, pan, show de bola. Ó, quatro entradas, sabe? E vê até com a bateria aqui, ó. É, por quê? Certo, não é a bateria. Mas a bateria não tem que ir fora, não? Não, vem, vem. Vem junto? Não vai. Inetizando aí? Inetizando? É, isso é normal. Ô, louco. Aí eu sei que vai ter gente falando... Ai, eu tô pegando mais de mil. Não, pegar custa-benefício, galera. Eu não quero gastar dinheiro pra... Galera, eu não jogo no PC, galera. O PC é básico pra mim. O que é que não era pra pegar... Tanto que eu tava usando, ó. O chão. Ó, o chão também não. O chão não. O chão é que ruim é a claca, né, galera? O chão... O único ruim é a duzinha, né? É, o chão tem que ter uma placa equivalente, né? Primeiro um box aí, ó. Que de lacra ele como? Ó, ó, que delícia. Ah, que delícia. É pra tu tá abrindo ele, cara. Não, você abre. Eu não quero meter a mão na água, não. Se eu quisesse abrir, eu abri. Eu quero que você mexa assim. Ah, que bonito, ó. Ah, já viu? Ei, já viu aquele dos mecânicos? O mecânicos abrindo as peças? Tudo rasgando. Não troca ela que é nessa, não. É, porra. Usou a embalagem toda. Caralho, ó. Black. 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 Puxa aí, puxa aí. Ah, já vai. Paz que fez cura aqui, Paz. Puxa aí. Já vem com o selo, ó. Hum... Vou arrancar o selo. Ai, que delícia. Top. Nem nada mesmo. Alguma coisa. Põe um jazinha. Aí vem com o arit. O arit. Sei lá o nome, esse colher. White. Wave. Wave. Stealth, acho. Não, esse aqui é o white. White. Esse colherzinho aqui, ó. Será que dá conta, galera? Esse colherzinho? Sei lá. Ih, já vem cá. Tá suja, hein? Que mano é suja. Ponto preto é o quê? É nada, não. Isso aí é. Não, não? Defeito da máquina. Aí vem, tá vendo? Com colherzinho, pão. Pô, cheirinho de plástico. Gostoso. Novo, né? Novinho, né? Que delícia. Que delícia. Que delícia. Já vem, galera. Já vem com... Tá bonitinho, né, mano? Eu vou sair de bagunça não, né? Bonitinho, ó. Ih, você pisa a conta, mano? Se não der, tu botou mais assim. Vê que não foi. Aí, cara, que tô com o dedo doendo aqui, mano. Ó, vou colocar aqui, ó. Galera, a gente atravessou... O mundo, filho. O mundo, mas eu tenho noção, mano. Chuva. Tá chovendo ainda, na verdade, né? Uhum. Caraca, é pinado ele, né? É zerinho, bonitinho. Ai, ele. Olha lá. Deu um pinototo. Pô, pensou vim de fábrica com pinototo? Porra, não brinca não. Não fala não. Faça não, hein, viu? Não, não. Qual a posição aí que você coloca? Muito, muito... É, setinha ali. Onde? O que é setinha? Setinha, setinha com setinha, galera. Aí, riu. Já foi? Já foi? Já, hein? Rapidão. Falta, né, o cara comprar uma placa-mãe e compra uma placa-mãe M3? É. E traz o Intel. Caraca, mano. Top. É, aqui já vi... Já vi aberto a gente. Ih, o cara mexeu lá, hein? O cara vai abrir pra conferir. Será? Geralmente vem no link com tudo, né? É. Aí, botinha. Não vem, né? Isso é Hyper. Hyper Fury. É Fury. Ali, dois slots em base com a minha, galera, ó. 16 GB só, mais que isso... Tem um vídeo do Caraca, não fez assim, vai pá! Quebrou, é. Já vi também. Carmado. É. Ali é... Tipo assim, como eu não vou jogar no PC, não é um PC focado pra jogo, é mais pra utilizar no dia a dia, né, rapaziada? Então não precisa botar muita memória. Hoje em dia você consegue comprar... Paint de memória lá doidado, mas... Ó, top. Ó. O Caraca ficou bonito, hein? Todo black, hein? É, porra. Que eu achei maneiro, mano. Achei maneiro. Vou tirar esse negócio aqui pra eu botar o cunha. Tem que tirar esse aí? O cunha vai pegar pra cima. Isso aqui tu guarda, isso aqui, quando você for usar o cunha, entendeu? Ah, entendeu? Isso ainda é dele não, né? Não, isso aqui é o... É... Usa aquele tipo de cunha ali, entendeu? Só que os dois aí que mudaram. É. Aí tu prende direto aqui, tá vendo? Ah, entendeu. Entendeu? Vai direto, tá caixinha. Não, guarda no... Onde tá o procededor. Na caixinha do procededor, porra. Não sei. Não, essa caixinha vai ficar guardada, porra. Se for passar alguma coisa, ele vai estar na caixa. A galera vai achar não, mas as caixas valorizam as paradas, porra. Com certeza. Aí ele é pra cima, né? Não importa se coisa, mas se você vai me dedicar... Mas isso aqui é aqui? Andar, não, porra. Vou tá virado pra cá. Sim. Quer trocar pastéria, mas quer usar isso aqui? Essa não segura. Não, não sei. Se tu quiser, eu boto isso aqui. Não, se eu sentir que tá esquentando, a gente bota o telefone. Tem junto logo aqui, entendeu? Não, não. Nessa aí tá boa. Já vem, já. Essa pasta já deve ser suficiente, né? Não, a pasta térmica é boa, mas assim, ela... Claro que não tem a durabilidade igual a outra, entendeu? Tipo assim, depois de um tempo, tu tem que trocar. Caraca, a plaquinha é simples, né? Raneira. E esse aqui é 2.1, é tanto o mouse como o teclado, acaba sendo 2.1. Então é dois slots aqui, desse 2.0, aí tem esse 3.2, se eu não me engano. 3.2. Tem 4, sai da HDMI se... Ah, por que que sai da HDMI? É porque se o processador tiver vídeo integrado... Ah, tá, tá. Entendi. Se tiver no processador, né? Isso aí. Mas isso aqui é sem vídeo, rapaz. Tinha a placa lá mais baratinha, tinha a placa melhor, só que o foco, galera, não era a melhor, entendeu? Sim, eu busco o equilíbrio, né? Não adianta botar uma placa de vídeo, uma placa mãe top zona que o processador não é equivalente, ou ouvisse nessa. Como eu falei, rapaz, o computador ele é mais pra mim usar, boa, pra tarefas mais simples, vamos dizer assim. E como em todo vídeo, vai ter sempre um que falar, ah, eu, se fosse eu, os caras que o sabichão, ah, compraria o Ryzen e esse Ryzen não vale a pena? Aquele Ryzen não sei o que, vale aquilo, cara. A realidade de cada um é diferente, galera, então... Sim. Então, tu falou o que é pra mim? Vamos pegar aquele mais top, meu irmão. Eu falei, pô, mas eu não vou usar o recurso desse processo todo, então, tipo, eu vou gastar um dinheiro que eu não vou ter o retorno, eu vou ter o retorno se eu for usar, no caso. Mas eu não teria o retorno porque o meu foco é mais usar, renderizar um vídeo, fazer uma live, coisa mais simples, não é jogar. Eu gosto de jogar em videogame, cara. Sempre vai ter um nicho, né? Entendeu? A galera fala assim, dá pra jogar nesse aí? Dá pra jogar, mas... Vai ter uns neandertais aí que... Ai, ai, eu vou comprar! Ó, aí... Não, pode te mostrar o preço aqui? Pode, tanto faz. O preço dela era esse aqui, ó. Sim, R$200,00. Não, que R$200,00? R$579,00. A gente pegou no valor do Nunes, só que a gente pagou o bom, tá ligado? Sim. Não, e eu falei pra ele, ele queria pegar outra marca, tu falou? Qual foi? Aquela, aquela... Esqueci. Qual a marca lá, né? Ah, isso aqui, da minha fonte, da... XPG, pô. XPG, pô. Aí eu falei, pô, Carla, eu vou no que eu gosto. Não tô falando que uma seja melhor que a outra, né? Não é isso. Porque hoje em dia, acho que são top, né? São top. Mas, eu gosto dessa marca aí, porque... A XPG, tu pode usar aqui. Quer ver? Então, olha que coisa linda, ó. Pesada, hein, rapaziada? É essa, ó. Primeira fonte, zero bala aí. Não, a minha outra também era zero, pô. É? Claro, pô. Eu comprei novinha, tá maluco? Lembra que o meu PC estragou a fonte? Safe and... Aqui, ó. Depois eu vou ler depois, mentira. Aí, manda com cabo, ó. Já manda com cabinho, ó. Que delícia. Aí, o legal, ó. Olha só o capricho. Não, olha o capricho dos conectores. Esse aqui eu gosto da da Cossel. Olha o capricho, ó. Tudo bonitinho, tudo embalado. Mas, pô, é esse padrão que eu busco, velho. É isso aí. Olha que fota. Esse aqui eu vou botar aqui dentro. Depois tu usa esse cabo aqui. Não, esse eu vou botar no computador, pô. Não, eu vou deixar aqui, não. Pra não sumir aqui, que eu tenho o meu aqui. Ah, tá. Entendeu, entendeu? Joga na mochila por fora, então. Só por dentro. Não, tá aqui, ó. Não, aqui, tá dentro aqui. Ah, tá, tá, tá. Não, vamos ficar com as caixas. Porra, entendi. Agora vamos fazer um pré-test aqui. Pré-test. Ih, ó. Segunda parte, deu oito minutos aqui, rapaziada. Tá montando o brinquedo aqui, o Giovanni, ó. Pau pra ela, Giovanni. Tá aí já. Ó, fonte nova, puçador. E só ser feliz, filho. Pra ser feliz. Ó o gabinete. Cadê o gabinete? Ah, o gabinete, ó. Um boxe no meio da fabela. Tá aí, galera. Western Digital Green SSD, tá? Um boxezinho rápido aqui pra vocês. Ó. Cara, esse foi um boxe mais rápido que eu já vi, mano. É, porque eu não... Não tem nada pra abrir também, né? Pra fazer embascair também, podia facilitar. Facilitar, né? Botar uma fechecair aqui. Botar uma fechecair aqui, verdade. Fechecair lá, ele. Ah, esse é um SSD. Original, tá? Oi. Original, não é? É, a mulher disse aqui, não quer dizer original, não, João. É, pô, é. Dá pra ver a qualidade, pô. Se não for original, tu bota ali, vai lá. Nota fiscal com tudo. Mas é, original sim. Aí. E, rapaziada, deixa o comentário. É original, não é? Eu vou entrar falando o que é. Original, original. Original, é, final. Agora o medo que a gente tava. Olha o tamanho da placa. Não vai dar não. Esse é o medo que a gente tava. Vamos ver agora. Pega a minha cadela na tela, deixa eu levantar. Não, não vai dar não, cara. Pega a mão. Cara, esse é o nosso medo, cara. Porque a gente tá preocupado com o tamanho do gabinete, né, João? Porque essa placa aqui, ela não é, ela não é grande. Ela é enorme. Cara, é, tamanho não é sinal de potência, mas, pelo menos eu posso falar, por experiência, que essa placa aqui, tamanho e eficiência. Veja, mano, faz o teste pra galera ver. Hora da verdade, hora da verdade. Meu Deus, não brinca não, mano. Caraca, mas, mano, mas o p... Mano, mas mesmo assim, viu, mano? Aquele outro que a gente ia trazer, não ia dar não. Não ia não. Nem não. Caraca, e o maluco ainda falou, não vai dar. Daí, porra, dona, né, João? Mas, pelo menos vai dar. Pelo menos deu, né, menos mal, né, rapaziada? Show the boss. O maluco tá do raiz. Olha, 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 calma aí. Olha, olha, olha. Forca, forca ali, forca ali. Ó, é o... Parece que não fica certo, ó. É o pé de pato. Cara, esse dificulta. É isso que é o montador raiz, mano, ó. Aí ele não pode arranhar o gabinete? Pode arranhar o gabinete. Ele não pode arranhar o gabinete. Se o cliente reclama... Não, cliente reclama, eu tenho mil intenções não, porra. O Giovanni queria colocar no seu lugar RGB na memória. Ai, vamos levar com RGB. O seu querido dele é cheio de frescura. Cadê o Giovanni RGB? Cadê? Onde é que fica? Não dá nem pra ver aqui. Ah, lá atrás da memória dele. Aí é cheio de firula. Eu falei, não, eu quero... Quero memória normal, Normal, eu não quero ver nada brilhando. Aí, esse gabinete, se eu não me engano, acho que ele brilha na frente, né? Tem uns... Ih, então vai ter uma firulinha, rapaziada. É porque, né, eu quitar a mesma coisa, o preço, o preço, o preço... É, basicamente. É, mas eu prefiro ser firula. Porque eu quero... Eu nem queria o gabinete branco, porque realmente já tinha acabado lá a cor. Essa cor preta. Mas o branco eu acho que suja muito. Mas vai combinar com o meu Series S. Ele é cheio de firulinha, rapaziada. Ó, tem essa luzinha aqui, ó. Na frente, quer dizer, não sei se... Não sei se é a frente aqui ou na frente aqui. Aí é. Aqui é a frente aqui, né? Fecha aqui. Ah, mas acaba sendo o vidro também, né? Ó lá, ele vai controlar... Ih, vai se exibir. Vai controlar pelo botãozinho ali, que ele já fez já... Não, botãozinho... Ó lá, ó. Quando apaga a luz... Quando eu posso apagar, vai atrapalhar a luz. Senão eu vou mostrar que a luz é apagada. Lá, ele, ele sai fora. Ó lá, fica trocando de corzinha a memória dele lá. A temperatura dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que ele colocou, rapaziada. Ó, que bonitinho. Marca o dia, marca a hora. CPU, GPU. TPM. Marca TPM também. Quando a mulher tá de TPM e quer bater a panela lá na cabeça dele, aparece no visual. A mulher tá de mal humor. Aí já aparece ali. Tem a linha curva. Ele é assim, ó. Aí eu falo pra vocês. E ligar o Super Nintendo. Ligou? Pra jogar? Vou até ficar calado que ele tem Super Nintendo. Vou ficar calado aqui. Vamos mudar de assunto. Ó a cara de mal dele, ó. Aqui, o quadrinho. Eu gosto de 8 bits também, rapaziada, ó. Olha, ó. Que é cheio de RGBzinho. A memória lá... Galera, esse cooler dele aqui é muito eficiente, mano. Galera fala de water cooler. Olha a temperatura, tá? Aqui, ó. É, pra não deixar mentir, ó. 26 graus. Caraca. Ó, temperatura... Placa de vídeo e processador. Tá frio, né? Galera fala muito de water cooler. Cara, eu não troco um bom cooler. Eu prefiro ver cooler. Eu também. Sinceridade. Ih, ó. E teu gato tá aí, ó. Lá, ele. E fala assim... Ah, mas por que não comprou aquela... Quando ela queria destacar, viu, Giovanni? Não escorra. Modular. Modular. Galera, eu incrível que eu pareça. Eu prefiro... Eu acho mais confiável assim. Claro que não tem esse negócio. É mais da... São coisas da nossa cabeça. Mas eu fui preferência minha. E essa placa aqui, a minha era de 750 também. Porra, usei muito aquela... Aquela fonte. E essa fonte, né? Ela é suporta também? Pode comprar qualquer... Rapaziada, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Um segredo que o Giovanni não conta pra ninguém. Eu vou contar pra vocês, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Não vou nem falar o nome que pode cair o vídeo. Ó. Isso aqui, ó. Com açúcar. Isso que é bom, né, rapaziada? Eu tô tendo trabalho nenhum. Giovanni que tá se lascando ali, ó. Tendo que meter a mão em fio. Meter o peito pra apoiar o gabinete. Aí se estica pra lá. Se fica pra lá. Vê a melhor posição de cabo. Eu só tô só brincando, brincando aqui, vi. Ó. Ainda tô mal pra o fio. Ó, tá errado. Ó lá. O Giovanni é assim. Isso que é um bom amigo, ó. O meu, ele pegou. Qual é a marca? Eu mostrei. W, W, Green, né? W, D. Aí o dele é isso aqui, ó. Ó. Mas é caralho. O dele é cor, C. O meu é WD-40. Isso aí é WD-40. WD-40. Aí é osso, né, mano? Aí ele. Ó lá. Isso que é bom. Só se estica, né, mano? Pega a chave. A chave de fenda. Eu tô ajudando, viu? Não é pra me ajudar. Porque o dele, ele pegou cor, C. O meu pegou WD-40. Não, mas WD é bom, pô. Ai, que nojo, mano. Ele botou na banca, hein? Que noizinho. Descasca a fio na boca, meu amigo. Tô vivo até hoje. Aí o pessoal fala assim, compra aquele alicatezinho pra cortar fio. Eu, eu vou descascando na boca sem ficar maluco, velho. O tempo que tu perde procurando alicate. Onde tá o alicate? O que, cara? Tão de parafusos tem aqui, mano? Cê é louco, mano. Ó, esse alicate, esse alicate aqui já tem ângula, né? Ó, pra ele tá torto assim, ele já trabalhou no carro, já trabalhou na moto, na bicicleta. É martelo. É martelo. É de cabra. Agora fala que o jovão não é caprichoso. Como não é caprichoso? Tô tem que arrumar. Eu falei pra ele, ele não precisa arrumar esses cabos. Ele quer arrumar os cabos. Falei, deixa pela frente mesmo, irmão. Isso aqui, né? Ele que botou lá por trás, né? Não, lá ele. Não, lá por trás do cabo lá. E aí, cê é louco. Ó, bonitão. Tá pensando ali, tem um fim pra caralho aqui. Eu tô vendo isso aqui, ó. Isso aqui tinha que ligar na... No caso, ligar na controladora. USB com o celular. USB. Ele tá falando, tô nem entendendo o que ele tá falando. É mesmo, João, é verdade. USB com o celular. Não, imagina. Deixa sem. Se não, vou ficar sem USB. Ele quer me deixar aqui, essa USB aqui da frente, que é o mais usado, ele quer que eu vire o computador toda hora. Deixa sem. O jogador detonou minha placa, falou que tá imunda, suja. Só porque tem meses... Mês não. Anos. Tem anos que eu não limpo essa placa. Tá vendo? Lá é ele, mano, ó. Bota um mostro aí, bota um mostro aí. Wind Force. White Force. Wind Force. Eita. Será que vai dar? Dá, dá. A gente testou que dá. Já vi aqui. Porra, o maluco falou que não ia dar aquele cachorro, só pra assustar a gente, né? Ele queria vender outro gabinete pra... É, é. É isso mesmo. Você já vai, não, dá sim. Dá sim, João. É ele. Cara, esse branco, mano, esse branco vai ficar azul, vai ficar cinza, mas não vai ficar branco. Eita, pega três. Ih, já tem que tirar isso aqui, João. É, não. Tem que tirar tudo, não. Pode tirar uns dois aqui. É aqui, ó. Tirar uns dois aí, velho. Ah, é. Não, tem não, Jarequinha, porque... Não, esses três aqui. Não, esses dois aqui. Não é. Bota lá. Ele tem dois. Pega três, cara. Isso aqui vai ficar aberto? Isso aí já veio aberto, já. Olha, imagina. Pô, eu tô pegando um capacitorzinho aqui o negócio. É porque assim, de jeitinho, mano. O bagulho é pintado, tá até, tipo, assim, né, ó. É, cara, porra. Os chineses tão, porra, mano. Isso é chinês? Tudo é chinês, mano. Bota aí, meio, em China. Vê se não tá escrito aí. Ah, adorei. Ó, quer ver? Eu tenho que arrancar esse, porra. Eu vi, calculou agora. Ó, vamos ver. Ó, ele carregou errado. Vamos ver se não tá errado, ó. Não, vou ter que arrancar mais um, ó. Tá vendo? Ah, pra mim ia pegar nesse, tá ligado? Ah, tá, é verdade. É verdade. Na verdade, tem que arrancar mais dois. Esse de dois, mano. Sim. Não, só mais um. Vai ter que arrancar tudo. Não vai, só mais um. Vai por mim. Bota no lugar pra tu ver. Ali é só o espelho dela. Ele é muito teimoso, né? Aqui, cara, três. Ele pega três, vai. Vamos ver. A primeira de cima não conta. Vamos ver, vamos ver. A primeira de cima não conta. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. O que? Tem que tirar. Primeira de cima. Mas não tem nada aqui. É um espelho. É um... Então, mas tem que ter, porra. Tem que ter, tem que tirar. Ah, ele quer tirar, então deixa tirar. Tem que tirar. Não, não vai, não. Não, ele vai ficar com raiva, ó. Entendeu? Tá tirando, então tira. Ai, tira não. Agora deu, viu? Deu certo, hein? Deu. É mesmo, galera. Porra, galera, aí. Dessa vez eu tava errado, hein? Olha lá, realmente pega os três. É, meu pão. Que ele mesmo tampa o buraco que fica, entendeu? Caraca, viu? Deu um tchum na placa, mano. Caraca, pegou três mesmo, essa placa é muito grande, cara. Isso é louco. Deu ruim aqui, ó. Tá vendo? Um três contas zero aqui, ó. Ih, tá... Ih, mano. Deu ruim? Não, ele fica... Dá uma pegadazinha ali, né? Mas eu vou botar o parafuso aqui, bem parecendo, né? Será que não tem nenhum bloco que eu posso comprar e... Não sei, nunca vi esse bloco, não. Tipo um L, tá ligado? O que eu tô falando? Nunca nem vi. Ah lá, deu problema ali, rapaziada, ó. Ficou, tipo, pegando na placa, mano. Ih. Mas é culpa da montagem, não. Só tem um slot mesmo de placa, galera. Eu vou tentar ver se ela vai ficar torta. Não ficou torta. Ah, sim, deu uma pressãozinha, mas não muito, não. Não, não tá forçando tanto, não. É, não foi nada, entendeu? Vou ver se eu pego na internet um Lzinho, tipo um Lzinho, né? Uhum. É, porque essa placa aí, ela não foi projetada para... Para a placa, mas é verdade. É que essa placa de vídeo aí, rapaziada, quando eu peguei, antigamente sujava muito aquelas duas placas de vídeo. Essa é livre. Porque essa aqui é uma... GTX 670. 670. 660 de... 670 de 4GB. É uma placa antiga, rapaziada. Não é uma placa nova, não. Mas é uma placa boa e muito fria. Eu acho que é fria, né? Tem três fãs pra ser fria, né? E, rapaz, galera, o que vocês estão achando, hein? Eu tô meu um sujo pra ver assim, caraca, né? Eu vejo só um cabo de PCI. Galera, a gente... A gente pegou uma chuva. Engraçado que chegou nada molhado, né? Só a caixa, né? Só a caixa. A gente só molhou, né? A gente só foi molhado. Ainda tá molhado, cabelo Jovani molhado, ó. Ainda tá molhado, né? A vantagem é, tipo assim, que a vantagem foi que... Tomamos um banho também, né? É, um banho, um banhozinho bom também. Não tomou banho junto, não, tá, rapaz? É, cada um tomou um banho assim na chuva, sozinho. Será romântico, realmente, tomar banho junto. O convite fica aí, né? O convite fica aberto aí pra quem quiser. Manda um like aí, ó. A gente conversa aí, né? Deixa eu ver o quadrado melhor. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Cara, que bagunça. Dá pra brigar, ó. Dá pra não fazer isso aqui. Só que não é bom. Porque vai ficar muito... Vai puxar muita tensão aqui. Muita tensão, né? Então é sempre bom você puxar um aqui, um diferente, viu? Concordo, concordo. Se o gabinete tem, então... Se tem disponível lá, vai forçar a bateria, realmente. Viu, cara, galera? Isso aí, ó. Aí vai ter os calhaninhos, mas é o estilhação energética, é do fluxo de camada, não sei o que. Não, eu prefiro que eu use dois cabos e não tencione um cabo só. Vai ficar bagunçado? Vai, mas eu quero a funcionabilidade. E aqui, a gente não pode deixar muito bagunçado. Não adianta não vir. E aqui, a gente não pode deixar muito... Deixa eu dar uma vozinha. Tá, eu preferi que os dois cabos... Não, não precisa arrumar muito não, Giovanni. Tá assim... Não, não precisa ficar não, não fica enfeitando não. É que a gente mexe toda hora, aí toda hora tem que tirar cabo, coloca... Entendi. O meu é assim, por isso que eu não arrumo muito o meu. Não arrumo muito não, é isso que eu tô falando, não, cara. O HD vai ficar onde? Vamos, o HD. Porque eu não tô no lugar de botar... Não tem lugar de botar HD, não. Fica aqui em cima, o HD. Vai ter que ficar... Vai ter que sair no lugar aí, porque eu acho que é um... O SSD, tu já prendeu? Já. Olha, onde que eu tô vendo? Embaixo. Ih! Caralho, tá lá embaixo, cara. É, ele. Escondido. Ah, ele... Ah, isso aí é, eu prefiro que faça assim, ó. Porque aí não fica tensionando tudo num cabo só. Não fica muita carga, né, Giovanni? Dá muita carga. Não que essa placa é tipo assim, a placa de vídeo deu, mas, pô... É, mas ela tem dois conectores, velho. Se ela pede dois conectores, é porque ela pede, né? Exatamente. Acorda? O pessoal luta em manhã a usar aquele adaptador no cabo comum, tá ligado? Porra, ali não tem coragem, não, cara. Tem que ter coragem, ó. Tá vendo aqui? Vai ficar uma baguncinha mais feita, não. Não, não tem problema, não. Tá bonito. Pra mim tá bonito. É funcional, velho. Aí vai te... Ai, gente. Se não pegar no ventoinha dele lá? Não, tá bom. Tô pegando, não. Isso aqui não tem coragem? Não, depois. Primeiro eu vou... O importante é funcionalidade. Nada de frescuria, não. Galera, se eu fosse na ideia do Giovanni, esse computador seria igual a árvore de Natal. Porque realmente a memória com RGB é pouca diferença pra memória comum. Mas eu falei, não quero com RGB porque fazendo live ali eu vou ficar aquela luz piscando na minha cara. Em termos de valores... Igual aqui, ó. Cadê? Apaga, João. É pra galera ver aqui a apagada aqui rapidão. Só apaga rapidão, só pra galera ver. Não, tem que apagar. Não, só apaga um só. Ó, olha como é que fica, ó. Caralho, então tá luz. É até luz, pô. É, mas já dá pra dar ideia, ó. Ó, apesar que tu fica aqui, né? Apesar que o computador dele tá aqui, ele fica aqui. Mas apesar que essa luz aqui fica na cara também, daqui pra cá, ó. Não, mas não atrapalha não, né? Não atrapalha não, né? Eu não gosto não. Não gosto não. Vou botar isso aqui logo também pra dar... Ah, esse aqui quebra também, né? Isso aí é luz amarela, tá? E é boa. É quebra azul? Luz amarela é... Luz amarela é... Galera, eu vou fechar esse take aqui, que a gente vai concentrar um pouco aqui na afiação. Porque isso demora a afiação. Depois a gente volta. Agora que é a hora da verdade. Só um teste, mano. Ah, esse teste pra mim, porque essa placa minha, ela tá guardada há muito tempo. Eu tenho medo dessa placa não ligar. Vambora. Vou ligar. Vai ligar ali. Opa, deu luz. Ligou. Ligou um cooler. Ligou um cooler. Tem que ver o cooler. Os outros não acendeu. Mas ligou. É, mas tem que ver. Deve ser uma coisa ali não. Uhum. Isso. Cadê o vídeo? Ô, deu vídeo e o que ele reconheceu hoje, mano? Não, tudo, pô. Placa de vídeo. Cadê a placa de vídeo? CPU, nova CPU instalada. Eita, rapaziada. Minha placa deu vídeo, hein? Placa deu vídeo, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Falta a verdade. Ó, CPU tá falando que foi inserido um novo CPU, não sei o que. No Corruptane. TPM. Foi o que? F1? Pô, esse teclado aqui é arrozão, mano. Sei lá, não deu tempo de ver, não. Parece rapidão. Vamos ver agora. Se der, eu enter jogo. A nova F1, não. Pô, cara, o teclado... Não, o delete. Esse teclado aqui é doido, ele. É um teclado diferente, pô, cara. Lenovo, né? Delete to enter setup. É delete, velho. É, não, o N. Ih, tá pedindo mouse, hein? Não, eu botei. Sei que é, pô. Caralho. Caraca, pô. A memória... Memory Frequency, 2400? 2400? Ah, tá, não. Tem que ativar o XDMP. Ah, tá. O Ryzen 5, ó. 6-4, velho. Explica, galera, rapaz. Ah, o Ryzen 5, 4 e 500. 5. 16 de RAM. Placa-Maya 520, né? Se você é um modo... Ah, o XMP, né? Mas vai habilitar o XMP, ó. O XMP o quê? O XMP o Profile, agora, ó. Agora vai jogar pra 3.000 e pouco. Será? Não, será? Não tem que jogar. Essa Bios aqui é igual a minha, mano. Igualzinha, né? É. Mas a turma é da Intel. É 3.200. Cara, 3.200, velho. Giga-Rest. Isso aqui é 3.200? É, da... Não, daqui é da... Falta da memória, tá bom? Ah, da memória. Ah, tá, tá, entendi, entendi. Velocidade da memória, né? Frequência dela, né? Cara, pra gente ver se tá tudo certinho, vou ver a temperatura. Temperatura, ok? Ah, agora é isso aí. A temperatura... Olha que mais temperatura, mano. Porra, a temperatura na cara, né? Ó, 33 graus. Porra, tu tá mostrando ali, depois tu fala que é lá. Ah, pô, eu tô tentando mostrar aqui pra galera, viu? Viu, eles colacham, rapaziada, tá vendo? Deixa o like aí. 33 graus. Vai lá no canal dele perturba ele, rapaziada. Escreve lá. Tá bom? Ó, o meu, o meu tá 27. Olha, pô, mas olha o tamanho do Cooler. Ó, o meu tá 33 com Coolerzinho básico. O do Giovanni. 27. Pô, tá igual o Giovanni. Não, o de... O teu tá 32 também? Não, o teu CPU. O ideia é GPU, troca aí em vídeo. Ah, GPU. O GPU tá 27, né? E o teu tá quanto? Você tá 32. GPU, tá W? Não, tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar lá, pra gente ver. Não, tem que ir, agora vamos ver o sistema, entendeu? O sistema, então, próximo take. Pre-teste, show de bola, funcionando. Deu teste, deu teste, deu vídeo, deu vídeo. E essa placa aqui, galera? Sabe a data dessa placa? Essa data aí? É. Sei lá, tem que... É antiga. Não, é antiga não, pô, cara. É a placa de vídeo que eu tô falando, né? Ah, não sei. É antiga, mano. É antiga. Não é a placa lava, não. É não, essa daí é... 670, né? 670. Geração. 670. 670. Estava vendo aqui, essa CX aí, ela foi capada em relação à quantidade de conexão. Porque a minha lá, sobrava, mano. Aqui, ó, a gente nem ligou tudo e tá faltando cabo. Foi capada. Depois eu vou fazer o comparativo com a antiga lá. Mas eu acho que foi capada, mano. Vamos ver se tá mudando. Acho que é o LED aqui. Eu vou entrar testando a rede, galera. Não, LED. Olha ele. Liguei, olha ele. Agora eu acho que ele foi. É, aqui tu mudou o efeito e tem como tudo ir ligado, galera. Tu muda, bota a cor que tu quer. Não, não, não ficou parada. Não, é... Verde ficou legal, hein? Aí se quiser desligar, tu vai apertando até... Até desligar, né? Entendeu? Pô, verde ficou bonito, hein? Gostei se ver de ajusta. É o poder do Xbox, ó. Se quiser desligar, tu aperta o botão... Essa placa aqui me lascou porque ela tampou ali, ó. Lá embaixo ali, dois sata ali, pelo tamanho dela. E embaixo ela travou um pouco o USB 3.0. Cara, olha a diferença dessa aqui, ó. Pra você ver. Ó, essa aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Essa aqui já... Já resolveria, porque ela vem até aqui, ó. É metade da placa. Porra, e essa aqui é a córtex? Qual a córtex pra falar dela? Acho que a RX tem 50 isso aí. É 50? Então deixa a minha, amiga. Deixa o tamanho, então. Comparado com essa aí, porra. Porra. Não, a minha... O problema não é que ela é potente. A minha, ela é fria. Não, ela é segura e fria. Segundo que eu tô falando, que é tipo assim, ela fica o dia todo ligado e fria. E eu joguei muito pouco nessa placa também, rapaz. Eu não fiquei também esculachando a placa, não. O que eu joguei nela foi um pouco de PUBG, mas tomei sufoco dos caras e... Eu só pegaria ela pra dar uma boa de limpeza, tá ligado? Ah, mas tá hora, tá hora. Vou trocar pras técnicas, entendeu? Eu joguei PUBG nessa placa de vídeo, mas joguei umas boas partidas só. E GTA um pouco também, mas muito pouco. O que eu usei mais foi uso comum, galera. Assiste vídeo, renderizar um vídeo. Coisas básicas, básicas que... Tipo assim, não é que nem o cara fazer mineração na placa, tá ligado? Mas usei muito pouco. Rapaziada, agora vai torar, fi, ó. Ó, só quem tem, ó. Não posso botar código não, tá? Código não, que isso aqui é oficial. Ó, só quem tem, ó. Esse é o melhor, fi. Vai botar esse aqui junto. Já tá aqui no pen drive. Já tá no pen drivezinho. Nem falada não, fi. Não fala nada não, fi, ó. Mas que essa placa é antiga. Bota um RTX... É, mil, não sei quanto. Não, rapaziada, tá maluco? Oito mil. Tomada de som do Giovanni, aquela tomada de... De baile funk, ó. O Giovanni gosta de fazer baile funk, ó. Tá ligado, né? Tomada de baile funk. Aí, vamos ver o tempo do boot? Vai. Pra formatar? Eita, aí, lá ele. Ih! Lá ele. Ó, ligou. Vai pegar de novo, Giovanni, lá lá. Não, depois mexe. Vai, porra, lá. Joga pra baixo. Não, depois tu mexe. Não, depois tu mexe. Eu não vou ali mexer e sai nada. Não, aqui é só fazer assim, ó. Ah, ele. Ó. Apareceu o keys aí, hein? Cadê? Ó, cara, mantei. Pô, essa. Lá, ele, ó. Tempo de boot. Vou botar no crônica aqui, tá, rapaziada? Teste de gravação, hein? Formatação. Formatação, né? Ó, coloquei o pen drive do Windows 11, hein? Windows 11... É, mas esse pen drive não é alta velocidade. Não, eu ia botar na 2.0. Não, o Chupa tá na... É isso que eu tô falando, porra. Ah, mas deixa, ó. Mas, ó, lá. Pô, mesmo assim, o pen drive... Galera, o pen drive dele é 2.0. Ele tá botando na outra parada ali, vai demorar por causa do pen drive. Ó, já chegou ali, ó. Ó, tá vendo? Já tá aqui já. Vamos lá. Ó. Avançar... Não vai aposar a minha chave, não. Avançando, não, tá saindo. Pô, já vai. Vamos tirar uma onda, velho. Fala baixo, viu? Minha chave... Mostra a minha chave, não. Ih, cara, aí. Ué. Ih, daí. Ah, tá. Acho que mudou, né? Mudou? Mudou um pouquinho. Online? Não, né? Que mudou, mudou o jeito de... Pro, pro. De mostrar, né? Profissional, aham. Vamos ver. Ó, piscou ali, hein? Ó, onde já tá? Vamos ver. Muito rápido, cara. Já passou 50 segundos, já. Não, a gente cortou aí. Já foi. Não, louca, não. Ó, aí, ó. Que é o SSD? Pode ser instalado... O... O disco? O... Cadê? Cadê o disco? O SSD, mas não é que não reconheceu. 10 gigas... Não reconheceu mesmo, não. Tá mostrando só o pendrive lá, ó. Pendrive? Não reconheceu mesmo, não. Reconheceu não, mano. Tá, não. Não, com isso aí é o pendrive. Não reconheceu mesmo, não. Aconteceu. Vou voltar tudo de novo, galera. Vou voltar a destaque a zero. Rapaziada, o Giovanni não encaixou certinho. Lá, ele... Eu, de precipiante? É, tipo... Cara, tipo assim, você tem um monte de componentes ligando e desligando. Falar que não vai acertar tudo de primeira, esquece alguma coisa. Que a gente, na verdade, a gente tá correndo quanto tempo, entendeu? Fica dorado também. Hoje a gente... Ó, a gente saiu uma hora, foi, João? Saímos uma hora de casa. Temos que chegar quase agora. Então, quer dizer, o dia todo correndo atrás de peça, vendo o preço, custo-benefício, nessa aí o Giovanni deu uma brilhante ajuda, galera. Porque se fosse pra mim montar mesmo, realmente, eu sozinho, eu acho que eu nem consegui fazer, porque eu não conheço muito de computador. A minha área não é computador. Apesar de eu saber montar o computador, assim, se tiver as peças em mão, encaixar as peças em mão, eu não sou um cara que conheça as peças em si, não. O Giovanni fez todo aquele cuidado de procurar o custo-benefício e o vendedor quer sempre empurrar a gente. Foi, João? Quer dizer, querendo empurrar no Giovanni, em mim, não. Querendo empurrar a peça que a gente não tava querendo. Então, tipo, vendedor, se tu for no papo de vendedor, tu vai sair sem a cueca. Sem a cueca. Então, o Giovanni parava, a gente parava lá. Por que que a gente demorou? Porque, às vezes, o Giovanni parava, olhava o preço, fazia o comparativo. Boa dica, olhando tudo certinho ali, vendo aqueles comparativos. Por isso que eu falo, galera, assista os vídeos do Giovanni. Às vezes, a gente faz vídeo trazendo dica, é importante. Aí, vocês não dão um like, tem que dar um like, rapaz. Porque, tipo assim, ajuda pra caramba. Eu, no meu caso, eu sou jogador de videogame, mas eu não entendo de montar PC. Se tiver as peças avulsa, eu consigo montar. Mas, se for pra mim pesquisar sozinho, assim, eu não tenho esse conhecimento. Então, além de Giovanni ter me ajudado na questão de pesquisar as peças custo-benefício, peças que seriam úteis pra mim, de acordo com o meu perfil. Não é questão de, ah, que é mais barato. Não, é do meu perfil. Porque não adianta você montar uma supermáquina de 50 mil reais, eu não vou usar o poder dela. Não adianta porra nenhuma. Tem que usar coisas de acordo com o perfil. Ele tá fazendo os pequenos ajustes aí. Ó, agora reconheceu o West Digital certinho. Cadê? Mostra aí, Giovanni. Só demorou embaixo aqui, ó. Ah, é, tá vendo? Não, tá aparecendo aqui, não? West. É. Ah, apareceu dois lugares. Ele só demorou pra entrar a primeira vez, acho que porque desligou, mas, aparentemente, tá... Olha aí. Olha o trabalho que dá isso aí, rapaziada. Trabalho que dá. Tem que ter conhecimento. Porque, tipo assim, sem conhecimento, você não consegue ir. Essa parada trocando de coco, eu não tô gostando, não. Não, e lá ele, hein. Que desligou. Só verdinho. Se botar uma música pra tocar com o ritmo daquele, troca na... Não, essa parada não tem. Nada vez, não. Mas existe essa parada, não existe? Eu tinha uma que tinha. Essa aqui tem. Aquele tem no ritmo? Vou que tu faz um teste pra gente depois. Outro dia. Outro dia. Outro dia a gente vai fazer um teste naquele computador lá, pra mostrar essa parada que ele tá falando aí, de ritmo. Eu acho maneiro essa parada. Ó, aí, ó. Agora vai. Agora vai. Agora tá contando, agora? Não, ó. Vamos lá. Vamos ver com isso aí. Não. Pô, esse mouse também tá esticadão, viu? Esse mouse, deixa eu ver. Sei lá, se não... Ah, não, não tá encaixado, não. Porque, cara, fabricante... Cara, quando você for fazer o mouse, não faz com isso aqui assim, não. Ó, ó. Pô, realmente, olha isso aqui. Aí tu não consegue botar... Parrudão, velho. Não bota. Aí não dá espaço botar do... Bota aí, bota aí, pô. Pô, fabricante vacilou nesse aqui, mas o pluguei melhor. Não é, cara, pô. Calma aí, cara. Até pra encaixar o... Segura essa coisa, velho. Vai. Ó, olha. Deixa cuidar de encaixar isso aqui, realmente. Agora foi. Fala mal do mouse, não, que a gente tá reclamando o mouse e ele tá sendo útil. Eu vou nem falar, já, já. Caraca, ele chegou ali. Nossa, vai. Mas aqui não pode ir, pode ir. Eu vou sem a chave, não. Não pode ir, não vai pra... Não, não é a chave, não. Só borrar. Não vou borrar, não. Não vou digitar, não. Já pode, já. Já pode. Pronto, ó. Já tá, ó. Pro. Hum. Pô, tomando café, ó. Tirando onda, ó. Ó, estilo 07, ó. Já acabou. Ó a velocidade que eu estou lá. Procurando por disco, vamos ver. Pode estar fazendo, ó. Aí reconhecer o 7, né? Não, aí tem o pendrive, pô. 14 GB. Ah, tá. Aí o que a gente vai fazer? Criar. Mudou até a posição da parada aqui, mano. Pô, é sistema novo? É, mudou o sistema de particionamento. Tá vendo? Era em baixo, agora tá em baixo. Sim, sim. Era em baixo. Ele agora tá em cima. Aí isso aqui agora, o que que fez? Eu sempre quando vou ser uma forma. Erro, cancel. Qual foi? Tinha que deletar, mano? Não, deletar. Criar partição. Alocado, não alocar. O que que é por mais, hein? Tem que criar, pô. Carregar, atualizar. Ué, por que no que? Porra, cara. Essa parada. Ficar. É, você mudou tudo, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu continuar. Já tá até instalando. 3%, botei agora. Agora, mano. Pô, é realmente. 6%, rapidão mesmo. Deu erro porque... Acho que esse cabo, esse cabo sata aí, ó. Vou trocar ele. Vou botar um botão. Tá zoado, não tá? Esse cabo sata aí, não tá sentindo. E é o cabo que veio com a placa, galera. A placa é a mãe, não foi, João? É o cabo que veio com a placa. Mas não tem a qualidade do cabo. Qualidade... É. Não, e certo ele também tem aquela dobrinha. Tipo um LED, né? Ele não tinha que ser reto pra lá depois pra dobrar. Tem outros não, mas... Outros que tem, né? Esse não tem. Vou trocar. Eu tenho um cabo sata aí? Já troca um cabo sata banhado a ouro, João. Mais top. Esse cabo sata aí, não é? Tá lá, galera, ó. Tá indo, tá indo, tá indo, hein. 10%? 10%. Rapaziada, vou contar um relato pra vocês aqui. Ó, não vou ser mentiroso. Não vou ser mentiroso, não. Coisa que eu não tenho é de ser mentiroso. Eu tô achando aqui bonito pra cá. Eu tava até comentando, João, assim, cara, ficou bonito, João. Pô, ficou porque ele... Branquinho, tipo assim... Eu não sou muito fã de cor branca. Correto? Só que eu achei bonito a montagem em si. Eu não queria trazer esse gabinete, galera. Porque eu tenho um gabinete de ferro lá da Dell, antigo. Falei, pô, é o mesmo tamanho pra... Servidor, meu irmão. Servidor, meu irmão. Tranquilo. Aquela tampa, igual o chevette, assim, ó. Falei, vou botar naquele de ferro lá, pesadão. Ó o mouse que tu... Ó o mouse, aqui, ó. Aí, ele falou assim, pô, não gostei de jogar no computador, não. Olha o mouse que ele tava usando. Não, ele tá de sacanagem. Meu mouse... Não, ó o mouse. Meu mouse nesse, meu mouse é pior. Cara, eu tava jogando. Eu falei pro Giovanni assim. Caraca, ele vai caçar. Olha a bagunça aí, ó. A galera nem sabe, ó. O cara acha que é fácil ficar mexendo em coisa. Olha aí, ó. Aí, pega o webcam aqui, ó. Aí, se liga, eu tava jogando lá em casa. Aí, eu falei, porra, Giovanni, eu não gosto de jogar no mouse teclado, não. O Giovanni tem essa mesinha aqui, ó. É tipo uma borracha aqui que você usa na mesa como... Então, onde ele colocar aqui o mouse, ó. Funciona, ó. Perfeitamente, ó. Quando o Giovanni chegou lá em casa, teclado antigo, daquele da marca lá. O mouse. Nem mouse assim, é mouse de escritório, mano. Da positivo. Da positivo. É, da positivo mesmo. Aí, eu jogando aqui na madeira. Eu falei, porra, Giovanni. Tá maluco que o senhor joga no controle. Aí, eu aqui na madeira, sim. Não, e distante a um, tipo, o teclado aqui no mouse. É, é, e tudo distante, é. Porque aqui tá tudo pertinho. Se for olhar aqui, tá pertinho, ó. Tá pertinho, ó. Aí, eu jogando assim, pá. Eu falei, porra, não consigo acostumar com o teclado. Eu falei, também, tu tem que ter um mousepad. Mousepad é tipo essa borracha aqui, né, rapaz? Eu falei assim, caraca, meu irmão. Olha aí. Deveu um presente, rapaziada, ó. É, aí sim, ó. Montou o PC. Aí, me deu um presente, viu? Olha, galera, ó, 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 ó. Olha o brinquedo saindo, ó, o monstro saindo, ó. Aí, o Giovanni, porra, lógico que o senhor não vai jogar. Até, cinquenta e pouco por cento já, rapaziada, ó. Cinquenta e sete por cento. Só que o senhor não vai jogar bem. Você tá jogando na madeira. Aí, eu falei. Pô, é mesmo. Realmente, tem que... É, se você quer jogar, é que eu falei pra ele. Eu não sou jogador de PC. Porra, esse aqui é o top. Porra, a diferença desse, desse cabo aqui, ó. Tem um faz o L aí, ó. Não, L não, rapaziada. Bom, esse aqui é pra escravo. Esse aqui é pro escravo. O HD, tá? Pelo amor de Deus. E esse aqui é pro bom, ó. HD, né, aqui. Pra quem não sabe, né? Não, ainda deu um detalhe. Eu não queria trazer o SSD. Cadê o SSD? Tá escondido. Tá ali. Galera, o HD é Master e Slave. É. Tá? O Master é o primeiro e o Slave é a gente apelidado como escravo, né? Sim, sim, sim. Tem que explicar. Sim, sim. Senão os outros... É, é verdade. Interpreta mal. Aí, eu falei assim. Não, Giovanni. A gente tem um checklist, né? Aí, memória já foi, pá, placaman já foi, fone já foi. Aí, Giovanni. Ah, mas tá faltando SSD. Eu falei, que pô de SSD, tá maluco? Eu tenho HD pra caramba lá. Fata lá. HD, eu tenho... HD de 1TB. Não, tem nem de block não. Aí, tá vendo? Só 3x. Não, não, já tá querendo de block não. Mentira, não tem de block não. Mentira, tá tudo funcionando. Ele só fica fazendo barulho chato, mas é normal. Entendeu? Aí, eu falei, não, Giovanni. Tem HD lá. Aí, ele, não. Leva um SSD. Eu falei, não, cara. Tem HD pra caramba lá. É formato... Caraca, pulou de 0 a 33. É rapidão ali, mano. Tá louco. Falei, não, Giovanni. Bota um... Aí, se quiser... Aqui, se quiser atacar mais o USB. Aí, tem, ó. Se quiser, tu prende ali, ó. Tem não, tem? Tem, ali tem mais uma. Aí, ó. Ih, ó. Mais duas, ó. Ih, USB nunca falta, rapaz. Eu tava reclamando com ele. Faz lá. Aí, eu falei pra ele assim, pô, não, Giovanni. Tem HD lá ali. Não, se tu não... Aí, ele falou... Não, ele me ameaçou ainda. Ele falou, se tu não levar um SSD, eu não vou completar as peças. Falou mesmo, tu usando não. Eu falei, pô, Giovanni. Aí, eu falei, pô, vai vacilar. Ainda faltava o quê? A memória. O que que faltava, Giovanni? Aí, meu mano. Faltava um e até dois. Falou, acho que era pra jogar um e um. Aí, ele, não. Se tu não comprar um SSD... Ele me fez... Cara, o... Não, filho da mãe. Ele me fez ir lá comprar o SSD primeiro, que eu não queria botar SSD. Eu falei, não, vou... Pô, eu tenho HD pra caramba lá, mano. Tem HD que eu pego na feira pra caramba. Tô lá na caçada, game lá. Eu falei, não, vou botar um HDzinho ali. Não, se tu não pegar o SSD, a gente parou a compra aqui. Eu falei, tu não tava falando sério, não, mano. Ele, tô falando... Quer valer? Quer valer que eu tô falando sério? Caraca, ele foi lá e fez comprar esse SSD. Agora, olhando a velocidade, eu falei, pô, realmente... E tem, cara, tem coisa que queda a nossa cabeça que a gente acha que é bom, mas às vezes... Você lembra no século 2022? Mas eu, eu falei pra ele, pô... Eu falei pra ele, mas faz diferença não, porque eu não jogo no computador ele... Não, mas o sistema... Ó, tava 33, agora já tá... Já foi, mano. Tava 33 agora. Pô, realmente ali, parece que tá lá... Apesar que o meu HDzinho tá tranquilo, rapaziada. Seriedade, acho que... Sei lá, mano. Não, mas SSD é pouca. Sei lá. SSD pra sistema, galera. Flui muito, muito. Às vezes eu tô lá aqui na calenta, você bota um SSD, cara, dá outra vida, isso aí é... Aí o cara me fez comprar, ele falou assim, ó, se tu não comprar um SSD, a gente parou de comprar aqui, vão ficar aqui parados. SSD e gabinete. Aí o que acontece? Se eu fosse pesquisar, eu não sei pesquisar. Mano, se eu mandar você pesquisar uma coisa que você não sabe pesquisar, você não vai chegar no resultado. Né? Aí ele falou assim, ó, ou você compra, a gente para a compra aqui. Acabou de comprar um SSD, mas foi pro meu mal, meu bem, pra máquina ficar top. Entendeu? E aí, no final das contas, tá com esse SSD. Aí eu falei pra ele, ó, eu vou querer um, pelo menos um lugar pra botar o HD. Ele deixou aquele cabinho, cadê o cabinho? Esse cabinho aqui, ó, que é pra botar o meu HD de 2TB. Meu HDzinho de 2TB. É antigo, mas tá lá com meus arquivinhos mágicos. Entendeu? Mas isso aí, ficou legal, galera. Tá ficando bonito. Ó, pintadinho no jet. Esse aqui não é da feira, não, tá? Fazenda. Esse aqui a gente montou mesmo. Ele vai botar mais duas USB aqui, ó. Vai botar mais duas aqui, ó. Aqui embaixo. Mais duas USB. Eu vou botar de USB. Tem 4, 6, 7, 8, 9. Não? 4, 6, 7, 8, 9 USB. E mais duas. Foi. Finalizar. Botando mais duas USB ali só pra... Só pra falar que tem. Na verdade, que nem precisava, né? Tem duas ali, seis atrás, duas ali, mais três aqui na frente. Pelo menos é útil. O RGB, o Giovanni, foi o que mexe aqui, ó. Aí você controla a cor. Eu vou ver se eu deixo uma cor sólida. Não quero ficar trocando, não. Certo? E agora é só botar pra frente. Tup. Top. Tá tudo montado. Já agora é só correr pro abraço, rapaziada. A galera fala que o Giovanni é gambiarreira, aí, ó. Moleque mandou bem aí, mano. Ele que montou. Os parafusos do banco. Tá vendo? Tava elogiando, porra. Tava... Esperava elogiar, tá vendo? Ele estragou o vídeo, mas eu vou ter que editar. Edita, edita, edita. Edita aí, corta aí. Edita aí, corta aí. Tem que tirar os parafusos pra botar o espelhinho do bagulho aqui, ó. Tá vendo? Rapaziada, esse PC aqui, ó. Que tava... Que eu tava usando. Eu tava sem PC. Como eu falei pra vocês, tinha problema com o meu PC, né, rapaziada? Eu juntei um dinheirinho e fui comprar um PC novo, né? E esse aqui que eu tava usando. Ele é um segunda geração. É o i3 segunda geração, né? Aqui tá um webcam, tem umas placas de captura, aqui um negócio de case. Mas é um PCzinho que tava dando... Cara, tava dando dor de cabeça. Vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Tava dando dor de cabeça porque ele tava travando muito, mano. Muito, 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 muito. Aqui, rapaziada. Pra ninguém falar que eu tô mentindo. Ele é um i3. Tá vendo? i3 segunda geração, né? 2100 de 3.4. Eu acho que é um quad de costas, se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu tava com oito jogos de memória. Quer dizer, não é um PC ruim. Mas, pras coisas que eu faço, ele tava dando problema. Ele tava gargalando muito. Certo? Então tá aqui, ó. Esse aqui que eu tava usando. Eu tava com pouca memória. Viu? Tava travando muita coisa. Aqui, você controla aqui, ó. Ó. Controla as cores. Ou desliga. Vê esse efeito em bobo aqui, ó. Tava batendo 60, mano. Sem zoeira. Efeito em bobo aqui, ó. Tava batendo 60, Giovanni. Sem zoeira. Claro que só tá só ligar. Não, 60 não. Sem tá streamando. Mas, tipo assim, já batia uns 40, mais ou menos. Só aqui. Parada aqui, parada aqui. Quando streamar, batia 60. Sem zoeira, ó. E olha que tá no talo, hein. Tava rolando esse vídeo aqui, ó. 4K, ó. 60. É um vídeo 4K, 60. E mesmo assim, eu com o efeito ligado ali, ó. Ó, ainda dando 3% ainda, ó. Mesmo usando um vídeo 4K lá. Vídeo 4K rolando no fundo. 3.4. Tava 3.7%. Rodando aqui, ó. Com efeito. E ainda, com vídeo 4K no... Ó. Rodando a 4K o vídeo. Não, tava 4K não. Tava 1.80p. Vou botar 4K. Ó, joguei pra 4K agora. Vamos ver. Escada da internet gargalar, mas o bagulho não... Não gargala. Vamos ver agora. Tá rodando ali. Tá carregando. Ó, carregando. Ó. Foi pra 5% agora. Mas tá cheio de coisa ligada, ó. Tá.